Que homem é que é maldinha, de aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de The Clash Royale. Miquinhos, cá estamos nós para jogar com os decks de inscritos. Sim, este é o vídeo para tu deixares nos comentários aquele deck que tu achas que o Rick deve jogar. Mas eu queria vos dizer uma coisa que eu tenho cartas novas que são importantes na minha opinião para vocês saberem o que é que podem escolher e um dos objetivos deste jogo, para além de eu ir também abrir o baú do clã, o Rickzão vai chegar à Arena, Rickzão, eu estou na Arena 8. Vamos chegar neste vídeo à Arena 9 com um deck épico dado por um inscrito que eu tenho jogado muito. Eu andei a jogar com decks do Francisco Craça, do João PT, do Gonçalo Polaco, acho que é assim, do Sneakers, do André Dias e do Alex Clash. Eu escolhi três deles, foi aqueles com que eu me identifiquei mais. Vamos começar pelo primeiro deck, que é o deck do Francisco Graça, que nos diz assim, Boas Rick, visto que desbloqueaste o tronco, deixo um deck maravilhoso de Golem. O deck é Golem, Bebê Dragão, Mega Servos, Esqueletos de 1 de Elixir, Coletor de Elixir, Servos de 3 de Elixir, Tronco e Relâmpago. O deck é assim, tenta juntar muito o Elixir, colocando os coletores para ataque, mete o Golem atrás da Torre, deve ser a Torre do Rei, provavelmente, e quando ele chega à ponte, metes tudo o que puderes atrás dele. Para defesa tens os Esqueletos, para distração, com o Mega Servo, o deck é caro, por isso cuidado com os decks leves. E há, eu senti alguma dificuldade precisamente nesse aspecto. O Rickzão, neste momento, aconselho-lhe uma coisa, Zés, se vocês não estiverem com uma neta estável, no Centro 2 estava a usar a minha placa de internet, e perdi agora recentemente 3 jogos por causa do Wi-Fi, Zés, joguem só Clash Royale quando vocês estiverem com uma boa neta, uma boa conexão, se não vão acabar por perder jogos, como o Rickzão. Estou com 2.470 troféus, já estive sim na Arena 9, hoje vamos fazer um videozinho de ir até a Arena 9. Bora, vamos começar com esta batalhazinha, o deck do Tiago Graça. Eu vou tentar lançar o Coletor de Elixir inicialmente, se eu tiver, vamos ver se eu tenho, diz-me que eu tenho, tenho sim senhor, vamos colocá-lo aqui atrás da rede. O homem faz-me já aqui um ataquezinho com a sua Valkyria e os Cervos. Vou perder a primeira torre já, Rick. Come on, meu, nem tive hipótese, Zés, nem tive hipótese, meu. O que é que ele vai fazer ali? Não sei o que é que tu vais fazer. Ai, Zé, o homem tem um coiso, meu. O homem tem a P.E.K.K.A. Bom, vamos tentar tirar aqui o máximo de vida possível à P.E.K.K.A. para ela não me atacar já a minha torre central e, em princípio, já levámos a P.E.K.K.A. Já, já levámos. Vamos tentar fazer o nosso ataque com o Golem. Tentar reunir Elixir. Vamos, talvez, soltar aqui mais um Elixirzinho para tentar coletar o máximo de Elixir possível. O outro está a meio. Vamos ver como é que a correcção se vai safar. Bom, ele faz aqui um ataque deste lado com o Mago. Não é desta que eu vou lançar o Golem. Ai, caralho, ficámos a surdo novamente. Bom, eu estou tramado, meu. Acho que a gente vai se ver a flip para conseguir dar a volta a isto. Mas, ok. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isto. Fui, se calhar, errado. Devia ter jogado o Golem pela esquerda para poder defender a Torre do Rei. Mas, ok. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Deixa-me ver. Vou, talvez, soltá-lo. Já aqui atrás, vou soltar os servos. Vou soltar... Não posso soltar ali o Mega Servo. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isto assim. Oh, shit. Estamos entalados, não estamos? Vou saltar ali os esqueletos. Pá, vão dar uma ajuda mínima, na minha opinião. Mas, vão fazer com que o Mega Servo se vir e o nosso Golem consiga chegar à Torre. Vamos lançar o Mega Servo que vai já atacar o... digamos, a peca dele. Vou lançar o troco para lhe causar mais um bocadinho de dano, apesar de lhe causar muito pouco dano. E deixámos a Torre a 420. Não é nada, nada, nada bom. O que é que eu vou fazer? Vou lançar aqui o Golem só para tanques, Zez. Só para tanque. E agora, aqui por trás, lanço os meus servos para fazer o ataque. Vou lançar aqui o Dragão para aguentar os servos deles. Deixa-me ver. Acho que foi bem jogado a minha opinião ter utilizado o Golem como tanque. E agora sim, fazemos o nosso ataque. Deixa-me lançar também, novamente, os esqueletos. Vou lançar aqui o Tronco. Por favor, leva-me essa Torre. Essa Torre já é nossa. Em princípio já é nossa. Já é nossa, diz-me que sim. Não? Vai ser agora, Zez. Bora. Bem jogado. Temos uma Torre nossa. Estamos empatados. Não está mal. Ok. Vamos jogar com o Elixir. Vamos ter que muito rapidamente atacar este Mago. Temos uma Valkyrie a vir. Eu vou lançar o Servo aqui. Por favor, bora, ataca. E vamos para a segunda parte. O que é que eu vou fazer? Vou tentar reunir o máximo de Elixir para conseguirmos atacar a Torre da Esquerda. Mas para isso, vou aguentar aqui o maldito desta P.E.K.K.A. Enquanto isso, faço isto assim. Ok. Está feito. Vamos talvez colocar mais um coletivo. Ui, já tramaste. Achou, não é, Rikzão? Deixa eu ver. Ah! Estás tramado. Vais perder a Torre. Vou perder a Torre. Tal e qual. Ele conseguiu ganhar. Não foi muito bem jogado. O deck, na minha opinião, é muito caro, Zez. O deck é muito caro. Mas também mais uma vez vos digo, Zez. O Rik é um nubezão. Existem decks que eu me dou muito melhor com eles do que outros decks. Ok. Não conseguimos ganhar. Não faz mal. Este foi o deck do Francisco Graça. Eu fiz alguns jogos com o deck. Não foi dos três que eu escolhi aquele que eu mais gostei. Mas vou vos dizer. Em dez jogos, ganharia três, quatro, talvez. Não sei. Ok. Vamos para o segundo deck. Que é o deck do Sneakers. Zez, fica aí porque eu vou abrir o baú do clã. Ok? Que eu tenho aqui por abrir. Olha ali. Estes baúzinhos vou guardá-los porque eu vou estar este sábado no Gaia Shopping, na loja da Gaming Replay, a abrir novamente, a fazer um vídeo com inscritos, a abrir baús. Por isso aparece por lá, Zez. Eu vou lá estar a partir das seis da tarde na loja da Gaming Replay no Gaia Shopping. Ok. Vamos passar para o segundo deck, que é do Sneakers, que nos dizem assim. Boas, ricosão. Tenho um deck muito bom, que estou sempre a ganhar com ele. Custa 3.6 de ele xer. Um deckzinho barato, por acaso até 3.5. Com as cartas, a Bruxa, a Bola de Fogo, o Zapo, o Corredor, a Fornalha, o Bombardeiro, o Arqueiras, o Exército de Esqueletos. Para jogares com este deck, faz assim. Se tiveres a Fornalha a nível 7, por acaso não é, está a nível 4, mete de um lado. Mas eu jogo assim de qualquer maneira. A minha Fornalha não está a nível 7, Zez. Está a nível 4 e é uma grande diferença, né? E ataca pelo outro lado, pois os espíritos de fogo vão tirando dano. E os combos que faço é a Bruxa com o Bombardeiro atrás e, seguidamente, o Corredor, quando a Torre se centra na Bruxa, por exemplo, e fica o Bombardeiro a bombar. A Bruxa sempre atrás da Torre do Rei, para ir gerando esqueletos, para defenderes a Golem, que eu sei que muita gente não consegue usar Fornalhas para atraí-lo. E o Bombardeiro rebenta com ele. Grande abraço e espero que uses este deck. Ok, vamos fazer um joguinho com este deck e vamos ver se o Rikzão se vai safar. Muito obrigado, Snickers, pelo deck que tu mandaste ao Rikzão. Vamos ver. Bom, o Homem diz-me pelo não colocar Fornalha de um lado. Ui, Torre do Inferno. Torre do Inferno, Torre do Inferno, Torre do Inferno. Eu pensava que as Arqueiras iam disparar dali, mas não, vão disparar um dali. Mas ok, vamos deixar a Torre do Inferno perder um bocadinho mais. Ok, vamos lançar a nossa Bruxa. Oh my God, Zez, come on! Maldita, maldita Princesa, que eu também uso. Eu sei perfeitamente o que esta Princesa é, meu. Eu sei precisamente o que esta Princesa é. Chata para que era, Zez. Vamos fazer isto. Temos ali a Bruxa daquele lado sozinha, mas vai tirar ali um bocadinho de dano à Torre dele, o que me parece bem. Deixa-me ver, vale a pena lançar o Cavaleiro? Se calhar não. A nossa Torre também já sofreu muito dano aqui do lado esquerdo. Ok, vamos no contencioso. Vamos agora provavelmente defender. Vamos fazer isto assim. Vamos fazer isto assim. E diz-me, por favor, que eu vou conseguir lançar a Bruxa à frente do Escoleto. Não vou conseguir, porque ele vai-me lançar isto. Deixa-me ver, não vais conseguir fazê-lo, Rico. Bom, vamos aguentar então. Não vamos exagerar. Vamos lançar a Bruxa aqui atrás. Temos a nossa Torre. A nossa Torre do lado esquerdo está muito, muito, muito danificada. Vou ter que fazer isto assim, Zé. Não queria, mas vai ter que ser. Ok. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue levar já esta Torre, Zé. Será que conseguimos levar esta Torre? Em princípio sim. Deixa-me ver. Já, em princípio é nossa. Em princípio é nossa a Torre. Vamos fazer isto. Bem, a Torre é nossa, ok. Em princípio, agora vou-lhe usar aqui o Zap para destruir o Exército de Esqueletos, ou parte deles. Temos aqui o Maldito do Mineiro novamente, que é uma carta chata para que era, Zé. Vamos lá só tentar fazer aqui uma coisa, a ver se isto resulta assim. Será que resulta? Caraças, não resultou. Ok. Vamos continuar com o Espírito de Fogo. Faltam 40 segundos. Vamos tentar uma vitóriasinha só com uma Torre. Será que conseguimos? Bem, calma, por favor, não. Acaba já com ela, bem jogado, riquezão. Vamos fazer tanque aqui com uma fornalhazinha à frente. Ok. E vamos nos limitar a defender, acho eu. Ou tentar levar mais uma Torre. Será que conseguimos? Deixa-me ver. Não me parece. Deixe-me ser mais rápido ali. Não. Ok. Conseguimos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem jogado. Conseguimos uma vitóriasinha, não foi mal, com o deck aqui do Sneakers. É um deck porreiro. Depende é do deck do adversário. Vai depender muito do deck do adversário. Bom, conseguimos aqui mais um baúzinho em ouro. Este aqui falta uma hora e 22, depois temos 8 horas para abrir aquele. Vou guardar estes baúzinhos em ouro. Os grátis vou abrir hoje. Vamos jogar agora com aquele deck que eu mais me identifico, ok? Que eu curti muito, mas muito este deck. Que é o deck do Alex Clash. É um deck que me vai fazer ir até a Arena 9 na boa. Rico usa este deck. Tem o Tronco. Eu uso ele na Arena 10. Tronco, Corredor, Princesa, Torre do Inferno, Foguete, Exército Esqueletos, Gangue de Goblins. Ah, eu não tenho o Gangue de Goblins. Pois é, quer dizer, eu não tenho. Eu até tenho. Se não tens os guardas, eu agora já tenho o Gangue de Goblins. Será que vale a pena usar o Gangue de Goblins? Deixa-me ver. Quanto é que ele custa usar? Ah, eu vou completar o teu deck. Eu tenho a gente andado a jogar com os guardas. Porque eu, por acaso, gosto dos guardas muito para defender. Mas eu vou jogar com o teu deck. Vou fazer a peraí daqui. Porque saiu-me ontem, acho eu. Saiu-me o Gangue de Goblins. Goblins. Ok, deixa-me ver. O que é que estás a fazer? Nada. Ok, deixa-me ver detalhes. 4 Goblins a nível 1. 4 Goblins lanceiros. Uma contagem de 3x3. E em termos de dano, o que é que aparece? Ricardo, não me aparece aqui nada. Eles não têm aqui... Ok, vamos tentar fazer uma partidazinha com o... Ele diz, os combos é o corredor juntamente com o barril. De Goblins, quando tiveres a princesa no início, mete logo à frente, na ponte, guarda o foguete para quando ele tiver a 400 torres, defesa, 06... Já, bora. Vamos tentar fazer um joguinho e vamos ver se eu consigo ganhar. Depois a seguir vou abrir o baú do clã. Vou abrir este baú que eu tenho aqui. E depois tentamos ir até a arena nova. Ok, princesa na frente. Vou colocar aqui a torre um bocadinho mais avançada. Vamos começar já por tirar ali um bocadinho de dano. E vamos agora armazenar ele de cheiro. Eu gostei muito. Eu vou-vos ser muito sinceros, eu gostei muito daqueles guardas que eu estava a usar. Ok, vamos ver o que eu consigo fazer. Tenho ali o tronco. O tronco também é muito bom. Por exemplo, eu posso lançar o corredor e posso lançar o tronco em cima para experimentá-lo, para ver se ele tem exército de escletos. Não. Ele lançou isto, ok. Não tem exército de escletos. Vou tentar defender estes bárbaros de elite com isto. Oh, shit. Calma, calma, Rick. Calma, calma. Deixem-me ver. Ok. Bem. Bem. Ok. Não deu para perceber bem se defende bem ou não. Ok. Continuamos um pouco na defesa. Vamos ali tirar mais um bocadinho de dano com a nossa... Nem vai. Com a nossa arqueira. Nem chegou a tirar dano nenhum. Ok. Torre do Inferno atrai. Fico ali a levar dos dois lados. E vamos fazer o ataque com a Barril de Goblin juntamente com o corredor. Deixem-me ver. Vou ganhar um bocadinho mais de elixir que eu depois logo a seguir vou lançar o tronco. Que é isso que eu vou fazer. Ok. O homem faz um ataque por ali. Eu vou-te fazer isto assim. Ok. Deixem-me ver o que é que vai dar. Calma. Oh. Cá, mônio, eu esqueci-me com o homem. Tem esta bosta, meu. Chato para caralho. Este gajo. Opa. Nada. Vamos tentar defender aqui. Ok. O que é que eu vou fazer aqui? Não vou fazer muita coisa. Vou ter que defender aqui antes que eu perca aqui o material, né? Ok. Estamos muito equilibrados, meu. Eu vou fazer uma cena seguinte. Para manter ali a princesa vou lançar o exército de escoletos à frente. Deixa-me ver. O dragão vai-se centrar ali no exército de escoletos. E eu consegui-lhe tirar um bocadinho de dano. Não muito, mas consegui um bocadinho. Não foi mal. Ok. Ui, bárbaros de elite. Fuck. Bárbaros de elite. O que é que eu vou conseguir fazer aqui? Vais perder para caraças aqui, né, ricosão? Caraças. Vais ter o cabrão do bebê dragão. Fuck, né? Ok. Vamos fazer agora nós um ataque novamente aqui por este lado. Ok. Vamos colocar aqui a torre. Não vai dar nada, meu. Come on. Por favor, aguenta. Não vais. Vai direita à toa. Bem jogado. Mais uma princesinha ali bacana. Vamos tentar defender aqui. Deixa-me lá ver. Ele vai-se atirar. O mago vai-se atirar à torre, não? Não. Nem vou mexer. Não vou inventar. Vamos-lhe fazer isto assim. Vamos-lhe fazer isto assim. E vamos-lhe fazer isto assim. Para a gente tentar aqui arrancar isto, será? Anda, 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 anda. Ah! Fuck! Vai ser muito complicado, não vai, Zé? Aliás, levámos uma torre. Bem jogado, ricosão. Ganhámos. Conseguimos. Nem tinha reparado. Tínhamos levado a torre. Nem tinha reparado. Mas foi bem jogado. Conseguimos uma vitóriazinha, ok. Não sei, Zé, acho que me safo melhor com os guardas. Mas ok, vou continuar a jogar com o dodeco, porque tenho que aprender em que situação é que eu posso usar os goblins lanceiros. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir estes dois baúzinhos aqui. Ok. Mais uma torre do inferno. Nove espíritos de gelo. Deixa-me ver aqui o que é que vai sair. 71 em ouro. Golem de gelo, uma carta. E nove teslas. Ok. Deixa-me ver o que é que vai sair agora a seguir. Vamos abrir o baúzinho da coroa. Deixa-me ver. 457 em ouro. Duas gemas. Sete zap. Nove goblins lanceiros. Não, aqueles goblins não são goblins lanceiros. 42 goblins. E seis mago. Ah, outra das coisas. O riquezão se calhar vai fazer também um novo vídeo com o desafio do mago. Ok. Vai ser uma estreia para mim. Porra, como é que chama aquela carta, meu? Melhorar. Gangue de goblins. Assim é que é. Mas ele disse-me para jogar com o quê? Com os goblins lanceiros. Gangue de goblins. Já, é precisamente isto que eu estou a jogar. Ok. Se tu ímos mais um nível no gangue de goblins. Foi bem jogado. A malta deve-me estar aqui a doar cartas. Bom, vamos abrir o baúzinho do clã. Ah, abres? What the hell? Como é que eu abro o baú? Ah, estava a ver que não estava a dar para abrir aí, vocês. Bom, 1620 moedas. 4 megacervos. 5 gigantes. 7 magos. 11 mini pecas. Calma, estamos a chegar lá. 239 bárbaros. Oi. Príncipe das Trevas. 3. E vai-me-se uma lendária. Vai. LENDÁRIA. Mago do gelo. Vai buscar uma lendarizinha. Não consigo fazer a evolução, mas foi bacana. Bom, vamos agora fazer mais uns guinhos para tentarmos chegar à Arena 9. Bora. Bom, Zezocis. Parece-me que a tarefa é um bocadinho mais complicada que aquela que o Rick estava a pensar. Eu já estive cerca de 3 ou 4 vezes na Arena 9. Ando sempre a entrar na Arena 8. E 9. Só que perdi muitos jogos, Zezocis. Bom, vamos continuar com aquele deck. Com aquele deck que o Rickzão se sente melhor. E vamos ver como é que eu me vou safar. Se calhar a Arena 9 vai ser complicado de lá chegar. O que é que eu vou fazer? Vou lançar já o meu combo preferido. Que é este. O homem está-me a atacar ali do lado esquerdo. Com aquele bárbaro melino. Eu vou deixá-lo levar ali aquela porcentagem de torre. E vou tentar tirar o máximo possível ali. Será que lhe vamos conseguir levar a torre? Quase que conseguimos levar a torre. Quase, 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 quase. O que é que eu vou fazer? Vou usar aqui os meus guardas. Lá está. Gosto muito mais dos guardas. E vamos conseguir levar a torrezinha. O que é que vocês acham? Conseguimos? O homem foi gastar ali um zap. E, em princípio, esta torre já é nossa. E, ah, esta torre já é nossa. Agora vamos limitar a acumular elixir. Que é muito importante. Não é, amiguinhos? Ok. Vamos colocar aqui a nossa torre do inferno para defesa. A nossa torre mais danificada é a torre da esquerda. Ele provavelmente vai centrar aqui à esquerda os seus esforços e o seu ataque. Eu vou fazer isto para defender o maldito daquela lápida. Eu acho que a lápida é cemitério. Eu acho que é cemitério dos coletos que ele se chama. Que é horrível. Eu detesto aquela carta. Vamos tentar acumular elixir acima de tudo. Deixá-lo gastar, 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 gastar. E, quando lhe conseguimos anular, quando lhe conseguimos fazer um counter de um ataque forte, que ele... Olha, é isto mesmo. Vamos tentar tirar aqui já um bocadinho de energia à P.E.K.K.A. Bem, tirámos ali um bocadinho. Não foi mausito. Vou deixar a P.E.K.A. dele avançar. Vou lançar os guardas aqui bem mais perto de mim. Oh, shit. Já tem talástrico. 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 Leva-lhe a P.E.K.K.A. por favor. A P.E.K.K.A. Pelo menos a P.E.K.K.A. Shit. Ele vai me levar a torre. Que puta de combo estas. Que puta de combos. Eu juro. Que puta de combo. Que son of a fucking de combo, meu. Bem, vá lá. Não conseguimos... Não conseguimos defender o dano. Conseguimos defender o dano que ele poderia, provavelmente, infligir na minha torre do rei. Andando, 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 guardinhas para cima. Isso. Bem. Vamos ajudar os guardas contra o Mago Elétrico com isto. Ok. aí, vamos defender oh chefe, já me entalou será? 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 não, não vais levar, desculpa não me vais levar essa torre, mano não me vais levar essa torre não me vais levar essa torre, Zé devias ter jogado primeiro o coiso, né, Ricsão? calma, calma bora, só precisamos de um ataque será que conseguimos? impacto não vai dar oh chefe, lançavas os goblins mais cedo leva-lhe, leva-lhe com os goblins leva-lhe com os goblins ui, isto não vai dar nada, por favor, não vai dar nada e eu consegui-me defender ali que sorte, velho que sorte, velho que sorte que eu tive agora aquele tronco foi lançado ali mesmo no momento certo, amiguinhos bom, conseguimos aqui mais 30 troféuzinhos estamos neste momento com deixa-me ver, Ricardo 2515 precisávamos de pelo menos mais 4 vitórias não vou conseguir provavelmente chegar à Arena 9 mas ok vamos fazer aqui mais uma energia de joguinhos com o Rick está-se a divertir muito com este deck estou a curtir muito ok, o que é que eu vou fazer? vou defender vou acumular ele deixa-me só deixar aqui o foguete aqui a postos para o caso dele lançar ali algo atrás da Torre do Rei vou tentar tirar o máximo de vida possível deixa-me lá ver o que é que vamos fazer não temos aqui cartas para ataque para defesa temos o foguete o barril o barril de goblins o tronco e os guardas ok vamos fazer isto assim valquíria valquíria lança, lança, lança lanças à frente lanças à frente isso dá-me uma ajudazinha dá-me uma ajudazinha dá-me uma ajudazinha bem isso anda vai lá conseguiste defender conseguimos defender muito bem conseguimos defender muito bem a Torre muito bem a Torre conseguimos defender a Torre muito bem e o nosso amigo o nosso amigo já tem ali uma série de damage ok vamos tentar levar a Torre da direita será que vamos conseguir? não sei mas vamos tentar amiguinhos não é? desocas likezão ui vou fazer isto vamos lançar os guardas aqui vamos lançar o que? isto lá para cima e os esqueletos aqui nem precisavas ter lançado ainda bem que não lançaste os esqueletos ainda bem que não lançaste os esqueletos ok vamos fazer isto e vamos levar a Torre da direita em princípio será? diz-me que sim Henrique bem já é nossa é nossa já é nossa nice bem jogado bom a Torre já é nossa vamos defender aqui este cavaleiro maldito ok vou fazer isto bem vou colocar aqui atrás a princesa nem precisavas ter gasto a princesa aqui é estes pormenores onde eu falho neste jogo é nestes pormenores que o riquezão falha ok o que é que nós vamos fazer aqui riquezão? o que é que tu vais fazer aqui? não dá para fazer grande coisa mas podes lançar isto aqui lanças o troncozinho em cima e lanças o foguete aqui e lanças o foguete aqui não tirou quase dano nenhum vai eu não quero ir atacar a Torre do Rei não quero ir mas este menino quase que me obriga a fazê-lo não é? será? 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 ah pois foi isso entra tudo ali olha a nossa o homem não está a jogar o homem não está a jogar fizemos bem fizemos bem atacar a Torre do Rei as zacas bom mais 27 troféus vou fazer mais um joguinho para ver como é que o riquezão se faz safar arena 9 não vamos conseguir chegar eu perdi muitos jogos meu pro wi-fi já não sei se foi 3 foi 4 hoje não sei onde eu estava bora vamos fazer mais um é pá se ganharmos 2 dá não sei se dá 30 troféus não sei se dá vamos ver ok isto vamos lá ver o que é que o meu adversário vai fazer não é amiguinhos? deixa eu ver este anda viciadão mano no jogo anda viciadão anda senhor anda KBB muito cedo rique ou não não bem jogado bem jogado bem jogado o homem disse obrigado porquê que ele disse obrigado não percebi porquê que ele disse obrigado como é que chama aquele o executor não é? é o executor é chato para caraças este executor meu é chato para caraças meu vamos deixá-lo centrar oh shit não vai centrar em lado nenhum isso nem precisávamos ter lançado os guardas mas ok dá para casar aqui um bocadinho de dano à bruxa e à torre não é? bem jogado riquezão bem jogado bem jogado bem jogado bem jogado bem jogado bora caulas o que que o homem mandou ali? ah o mago este mago elétrico é uma doença vocês foca em mago elétrico este vocês ui já tem talas não é riquezão vais ter que planhar bem esta jogada vais ter que planhar bem esta jogada já tem talas vais perder a torre dá-me impressão vais perder a torre pois vais vais perder a torre primeiro que é dele ainda por favor não Zez por favor não eu já sabia bem jogado por ele bem jogado por ele e mal defendido por mim bem jogado por ele e mal defendido por mim ele jogou mal ali o executor nice conseguimos levar a torre agora calma Rick agora calma ok bem vamos deixá-lo queimar ali não vamos fazer absolutamente nada vamos fazer o que? calma mal jogado mal jogado mal jogado bem jogado calma isso oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit ah mal jogado muito mal jogado muito mal jogado ou se este mag elétrico é uma bosta aguenta aguenta aí este mag elétrico pelo menos anda empurra empurra os esqueletos para trás calma uuuu e o fucking da pecas é sério o homem gastou muito elixir lembra-te disso Rick lembra-te disso oh shit já te entalaste será? será? calma 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 vamos fazer isto vamos fazer isto em prince e a dois oh shit acho que já te entalaste não é Rick já te entalaste não? diz-me que vais var a torre primeiro que é dele Rick por favor diz-me que vais var a torre primeiro que é dele nice mais uma vitória bom sendo assim vamos fazer outro sendo assim vamos fazer mais um joguinho deixa-me ver com quantos troféus é que estamos estamos com o Ricardo não chega vamos ficar com 2591 eu acho que não chega mas ok vamos abrir este aqui mais 8 horinhas vamos fazer isto vamos fazer o último joguinho amiguinho bora lá não se esqueçam de deixar aí nos comentários o deck os deckzões bom o que é que o Rickzão vai fazer? nada não me saiu a torre do inferno ok bem jogado é isso mesmo vamos tentar tirar aqui o máximo de damage possível vamos mandar este Zezoca para aqui só para bem calma é isso vamos tirar ali um bom dano Zez um bom dano oh shit vou ter que eliminar vou ter que eliminar aquela princesa bem jogado bem jogado anda 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 a torre não terá sido a melhor coisa a fazer mas não foi mal e foi mal colocada por causa da ansiedade consegui-lhe tirar dano em ambas as torres o que me parece muito bem ok o que é isto? eu não fiz nada disto quem é que fez isto? fui eu sem querer? ah deve ter sido eu sem querer que eu estou a jogar sem capas sem capa protetora deve ter tocado um ecrã ali sem querer ok deixa-me ver o que é que eu vou fazer Ricardo vamos fazer a mesma coisa da bocado vamos fazer isto vamos fazer isto vamos ui não tenho ok vamos tentar tirar aqui o máximo dano possível oh shit oh shit bem ok vai tirar ali um bocadinho de dano isto é nova foca quer dizer ah mal jogado não havia necessidade de ter jogado o exército de esqueletos ali mas ok não interessa é porque acabamos por perder o exército de esqueletos estupidamente e nem sequer ajudou quase ao mago meu a cena é essa e outra vez porra anda vira vira para cá isso isso bem jogado bem jogado bora caralho o homem está para ali insistir para que era vocês meu vai levar uma torre primeiro que eu lhe vou levar uma torre Zé sério caracis meu vai levar puta da torre meu 30 segundos tenho que lhe conseguir levar uma torre pelo menos aaaah não vou conseguir não vou conseguir Zé não vou conseguir não vou conseguir 27 segundos 613 não chega preciso disto pelo menos uma torrinha Zé uma torrinha pelo menos 19 segundos bem já lhe consegui levar pelo menos uma torre mas ele fez muito dano na minha torre principal com esta puta desta princesa Zé vocês sabem vocês sabem que o Rick ainda está aprendendo a jogar erro muito eu sei erro muito mas vou aprendendo com as dicas que vocês me dão eu também não tenho muito tempo de jogar classe eu acho é que aqui em Portugal eu vejo outros canais e a malta assiste aconselha porque é assim vamos supor que eu agora amanhã tenha a possibilidade de conduzir uma nave espacial vamos supor claro que não vai acontecer tenho a conduzir uma nave espacial eu não vou saber conduzir a nave espacial porquê? porque eu nunca conduzi novas espaciais Clash Royale quando eu peguei nele eu nunca tinha jogado parece que aqui em Portugal é tudo boeda competitivo tudo sabe jogar boeda bem as coisas vão-se aprender mas para aprender eu preciso de ver vídeos preciso de jogar e vocês sabem que o tempo do Rick não é muito eu praticamente não vou dizer que só ligo isto quando estou a gravar que seria mentira o que eu estava a dizer mas não jogo tanto se calhar como a maioria de vocês por isso é que eu estou a aprender do que a estar aí a ver o Rick a aprender a ensinar-me a eu usar os seus decks a abrir baús e curtes muito bem tu és daqueles que vem para aqui dizer não jogas nada és um gananabo és dá o que está a fuck out daqui vai procurar Clash Royale no outro canal este não é o canal para tu aprenderes nada aqui Clash Royale eu jogo porque me divirto porque estou a curtir a série e porque acabei por criar uma série bem engraçada que por acaso saiu ontem ou antes de ontem no canal que é abrir baús com os inscritos nos eventos este sábado vou estar no Gay Shopping na Gaming Replay e vou lá estar a abrir novamente no meu canal ok amiguinhos likezão antes de irem embora não se esqueçam de deixar os vossos decks com aquelas cartas novas com riquezão já vos falou e mostrou porque tenho aqui muita coisa que não tinha como é o caso riquezão dos tais Gang de Goblins da maldita da bandida do maldito do Goblin com o Dardo e o que é que era mais que tu tinhas ah este maldito aqui também que é o Linhador e mais o que Zezocas que eu tinha aqui ah já tenho a nível 10 os meus bárbaros de elite me fizeram um deckzinho com bárbaros de elite muito top e acho que é só Zez é só acho eu pois deve haver aqui mais qualquer coisa que eu não mostrei mas ok bom Zezocas com vocês é rico fazer não se serem embora deixem um likezão ainda nos vemos hoje no canal com Farpoint com o Zocos Realidade Virtual que eu vou ligar já de seguida para gravar e fui obrigado tchau 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 tchau